e aí pessoal beijo c4 games aqui trazendo mais um outro perto de 19 aqui agora vai ser cruzeiro versos atlético linhas gerais se for novo aqui no canal inscreva-se e deixe seu like e compartilhe e pode gameplay vamos lá here we go um grande espetáculo repito o nome junto com você em todo o brasil até a grande final e aí e aí e aí e aí e aí e aí Valoriza o passo de bola Aí o lançamento que vem pra A Saiu pra fazer defeito Bonito toque de bola A jogada era bonita, era perfeita Cortou pro mar Valoriza o passo de bola Outro passe perfeito Valoriza o passo de bola Anujar nos aproximando dos 14 minutos Nesse primeiro tempo, jogo bom, passa rápido Bateu pro gol É escanteio Escanteio cobrado Pegou na canela Será que as vezes também canela lá? Mais ou menos, só não teve a direção que ele queria Ele voa com a chapa, né? Com a parte interna que é onde você tem mais precisão do que força Ele foi com a chapa, pegou um pouquinho alto Deu agora Uma desviada Mas ele sabia exatamente o que ele tava fazendo Ele foi com a chapa, pegou um pouquinho alto Ele foi com a chapa, pegou um pouquinho alto Então ele foi com o primeiro lado Ele foi com a chapa, né? Uma desviada Tentando o cruzamento Errou o passe Com tranquilidade ele sai Se atrapalha um pouco E os aviões que não são nada Íntimos da bola Do jeito que ela chega eles batem Percebe de volta Tentando o cruzamento Com tranquilidade ele sai Se atrapalha um pouco Bateu pro gol Anunão! 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 Gol! É ganhado! É ganhado! É ganhado! Pode bater para ele De qualquer maneira, chegou por lá Está ajudando para fazer o corte E agora se segura no contra-ataque Partiu com a bola Não é muito a dele, não Não é muito o negócio dele Sai com a bola do meio-có Com tranquilidade, firmeza Para fazer a defesa Dentro do empate, seria um resultado espetacular Partiu com a bola dominada Olha a bola batida de Lula Isso aí que vai fazer perfeito E lá vem a chamada marcação alta Que se referiu Júnior Eles vão marcar lá no campo do adversário Depois se precisa Fazer a compactação do time Junto na entrada da área Abonda o centro do campo Abonda o centro do campo Autorizou o arco Vamos para o segundo tempo do jogo Nós temos ainda muito futebol pela frente 45 minutos e mais o tempo de agréscimo Que assim determinaram o senhor Néstor Pitana Do ato argentino Valoriza o passo de bola Cuidado Deu ali uma Fez uma graça Tem hora que eles entram tocando a bola Que a gente com a bola parece que some Tentando cruzamento Cruzamento em cabeça Isso aí que vai fazer perfeito Pode bater pro grupo Com tranquilidade, firmeza Pra fazer defesa Bom toque Cruzamento pra área Dominou bonito Tocou pro meio Cento bem Cristo bem cobrado Cento segur Muito bem E lá Os aneirão Vamos já nos aproximando Dos carros Doze minutos Jogo bom Passa rápido Tentando cruzamento Lá vem cruzamento Tentando 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 cruzamento Futebol, aqui é a nossa. Vigo, venha para o 4G mais rápido do Brasil. É difícil porque a cobertura vem logo atrás. Ele sai de dois e apareceu de atleta para fazer cobertura. Não é porque as três linhas estão muito perto, uma do outro. Muitas vezes o companheiro vai para tomar o drible e o outro para roubar a mão. E agora assim a queda... Ah, não, não! Ah, não, não! GOOOOOOOL! Agora já o coração, amigo. E não tem nada para significar todo mundo aí atrás, não. Outro passe perfeito. Está rejeitando a bola, mas caraca, por isso que é o goleiro. E valoriza o passo de bola. Tentando o cruzamento. Não faz o lançamento. Mas é a inversão de jogado. Pode bater para o grupo. Ele preferiu bater para a frente. Outro passe perfeito. Bateu para o gol. A jogada era bonita, era perfeita. Cortou por lá. Está por terminar o jogo. E tocando por ali. Pode bater para o grupo. Com tranquilidade, que ele mesmo faz a defesa. Está revendo a bola, com as características dele. Ah, não, será que ele vai dar um minuto? Será que ele não vai dar nada? Vai lá, hein? Eu acho que ele vai dar um minutinho. E aí já aparece aí. Mais um. Pode bater para o grupo. É escanteio. Escanteio cobrado. Final do jogo. Casa grande. Vamos ver esses minutos enquanto o casamento ele fala. Porque parece que o casamento ele vai dar um minuto. E aí na sequência. Tchau. Tchau. Tchau.